Irmãs de Notre-Dame de Patna, avançando com uma visão ecológica integral, maio de 2021. As Irmãs de Notre-Dame, da província da Assunção, Índia, celebraram a Semana Laudato Si, de 16 a 24 de maio de 2021, com orações inspiradas em temas ecológicos. O movimento individual e coletivo em direção à conversão ecológica, o que significa realizar a visão de uma ecologia integral, foi destacado em todas as atividades realizadas durante a Semana Laudato Si. A comunidade da Casa Provincial participou da Semana de Reflexão e de Oração pela conversão ecológica como parte da Oração das Vésperas. Em 19 de maio, as animadoras Laudato Si Notre-Dame coordenaram um momento ecoespiritual ao ar livre entre as belas árvores e plantas no campus Notre-Dame. Cada irmã participante elevou o seu coração em louvor e ação de graças ao Deus Criador pela sua bondade e providência, sentindo-se chamada a cuidar, proteger e sustentar a Mãe Terra, o dom precioso de Deus para todos. As irmãs jovens da comunidade, as postulantes e junioristas, intensificaram estes momentos sagrados com danças rítmicas ao Senhor do Universo e o floral à arte, nas quatro direções do mundo, enviando ondas de bem-estar e positividade a cada criatura criada por Deus. As participantes da oração receberam uma planta cultivada em nosso viveiro para tornar a nossa casa comum mais verde e mantê-la saudável e bonita. O dia 21 de maio, dia da Ação Global pela Casa Comum, foi um apelo para que indivíduos, comunidades e instituições em todo o mundo organizassem uma ação concreta de cuidado da casa comum. As irmãs da comunidade da Casa Provincial escolheram este dia para inaugurar uma horta de chás Laudato Si. A irmã Mary Tessy, superior à Provincial, abençoou a horta, plantou uma muda de insulina e incentivou as iniciativas Laudato Si das irmãs. A irmã Prema falou da importância do cultivo de chás, enfatizando a essência preventiva e curativa de cada planta para a promoção de uma humanidade saudável. Como parte da celebração da Semana Laudato Si, muitas comunidades da província iniciaram hortas e compostagem orgânica e incentivaram os alunos e funcionários das instituições a seguirem um modo de vida verde e saudável. A Semana Laudato Si trouxe muitas bênçãos, através das nossas orações conscientes e das nossas ações sagradas, apesar do lockdown da Covid-19. Louvado sejas, Deus Criador!